A Akamai Tecnologia, empresa lida em serviços de segurança cibernética e performance, inaugurou no Brasil o seu primeiro centro de serviços de segurança na América Latina. E as projeções são altas, crescimento de até 5 vezes o volume de negócios. A empresa já vem prestando serviços na região há anos, e para Claudio Balma, diretor-geral da Akamai para a América Latina, a inclusão de um centro de proteção contra ataques em São Paulo amplia o leque de atuação. A defesa cibernética torna-se prioridade nos dias atuais. Os custos envolvendo esses ataques são altos e difíceis de serem contabilizados de maneira completa. Dependendo da empresa atacada e do tempo de duração do ataque, pode alcançar prejuízo na casa de milhões de reais. perdas em faturamentos pela não realização de vendas, impacto negativo da imagem e reputação da marca, insatisfação de clientes e parceiros e aumento de custos operacionais. Temos um grande número de clientes na região e a inauguração de um centro de proteção local contra ataques traz para os clientes aperfeiçoamento de performance e conectividade, além de aumentar ainda mais a capacidade global de nossa plataforma, afirmou Cláudio Bauman.